Música Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2020 em 2019 dessa prova, essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, só que não dá para colocar a figura, então você pode acompanhar essa questão também lá no site do Matemadicas, ok? Tem muita coisa legal, muito material, muita coisa bacana para você estudar lá também. Pode buscar que você vai encontrar a maioria dos temas bem cobrados aí em matemática e raciocínio lógico, ok? Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver? A gente tem que entender agora primeiro o que é esse gráfico aqui para depois a gente começar a ler o enunciado, é sempre assim que eu trato. Então vamos ver, isso aqui é um gráfico de pizza porque ele é redondinho, ou gráfico setorial, é assim que a gente entende. Então cada pedacinho disso aqui vale uma parte de um todo e o todo é esse redondo aqui, tá? Então a maior parte corresponde a 70%, que é esse operacional, tem uma parte de vendas, uma parte de publicidade e uma parte de administrativo, beleza? Entre vendas e operacional, a gente sabe que operacional é maior do que vendas. Em relação aos números, agora em relação ao gráfico não dá para afirmar. Por exemplo, a gente não sabe se publicidade é maior ou menor que vendas, mas o que vale são os números. Por enquanto a gente interpretou desse jeito, agora vamos ler o enunciado para a gente ter certeza. O gráfico mostra a distribuição por setores dos funcionários de uma editora, então são setores, né? Então tem essas distribuições aqui. Continuando, sabendo-se que o número de funcionários dos setores administrativos e de publicidade juntos é de 18 pessoas, então o número de funcionários do setor operacional supera o número de operários do setor de vendas em... Então vamos por partes para a gente não se perder. Ele disse aí que dois setores unidos, o administrativo e o de publicidade, então esses dois aqui, A mais o P, sempre as iniciais, ele é igual a 18. E ele também continuou porque ele quer a pergunta do problema. Então o número de funcionários do setor operacional supera o número de funcionários do setor de vendas em... Então no final ele quer quanto que o operacional é maior do que de vendas. Então se a gente tirar o operacional, colocar assim para não confundir com zero, o operacional menos vendas é a pergunta do problema. Certo, agora a gente tem que ver aqui o que esses dados vão influenciar para a gente resolver aqui. Vamos ver. Se a gente pegar o operacional e juntar com vendas, operacional mais vendas, 70 mais 18 vai dar 88. Então quer dizer que isso aqui tudo, vou colocar desse jeito assim, isso aqui tudo, esse operacional mais vendas é 88%, porque a gente somou 18 com 70. Beleza, então quer dizer, quanto falta desse 88 para dar 100% que é o gráfico completo, que seria publicidade mais administrativo, que é esse cara aqui. 88 menos 100, então esses dois vai dar 12%. Certo, então publicidade mais administrativo aqui vai dar 12%. Quer dizer então que 18 está para 12%. Então vamos fazer uma continha de regra de 3 aqui para a gente resolver isso aqui. Então, aqui são os funcionários. Então vou colocar assim, funcionários. Se a gente juntar o administrativo mais publicidade, vai dar 18. Então, 18 funcionários correspondem a 12%. Como a gente quer descobrir qual que é o número de funcionários do operacional e o número de operários de vendas, é só fazer duas regrinhas de 3. Uma vai ser essa, funcionários ou operacional, corresponde a quanto? 70%. E a outra regra de 3 é assim, funcionários, vou abreviar para caber na lousa. A porcentagem, mesmo os 18, 18 é igual, os 12%. Agora a gente quer saber de vendas. Quanto corresponde vendas? 18%. Então, 18%. Pode até tirar esse 18, daqui a pouquinho apago. E aqui são funcionários de vendas. Então, eu posso apagar esses símbolos de porcentagem, porque a gente está na coluna de porcentagem. Se você tem dúvida em regra de 3, ou a simples, ou a composta, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso. Agora, vamos fazer aqui a regrinha de 3. Então, a gente tem o número de funcionários operacional. Eu cismei com operários, né? E aqui a gente tem o número de funcionários de vendas. Vamos fazer uma comparação sem olhar os números. Então, colocando assim, tampando, quanto mais funcionários eu tiver, maior é a porcentagem. Olha o gráfico de setores aqui. Quanto mais funcionários, maior a fatia da pizza. Mesma coisa desse lado aqui. Quanto mais funcionários, mais porcentagem eu vou ter. Pronto. Agora é só resolver essa continha aqui. Então, eu vou fazer 18 dividido por O, que vira uma fração. Como as duas setas estão para o mesmo lado, então vai ficar 12 dividido por 70. Vamos resolver essa daqui e depois essa. Então, a gente tem que multiplicar em cruz. Mas antes da gente sair multiplicando, vamos ver se dá para simplificar esse cara e esse, para as contas diminuírem e a gente diminuir a chance de errar. Dá para dividir o 12 e o 70 por 2. Então, vai ficar assim, 12 dividido por 2 vai dar 6, 70 dividido por 2 vai dar 35. Agora sim, sobrou 18 sobre O igual a 6 sobre 35. Diminuiu já bastante, mas não tudo. Vamos multiplicar em cruz, vai ficar 6 vezes O igual a 18 vezes 35. Se você tem dúvida em operações com frações, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso também. Bem, esse 6 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, O igual a 18 vezes 35, dividido por 6, que ele estava multiplicando, passou dividindo. Antes da gente multiplicar e depois dividir, dá para simplificar esse 18 e esse 6 por 6. Mas se você não tem afinidade com simplificações, não tem problema. Você pode fazer todas as contas que eu simplifiquei, que tem que dar o mesmo resultado. Simplificando, o 18 por 6 vai dar 3 direto agora. E o 18 por 6 vai dar 1. Sobrou 3 vezes 35, dividido por 1. 3 vezes 35, 105. Então, são 105 funcionários no operacional. Aqui, que corresponde a 70%. Mesma coisa que isso aqui, que tudo que a gente está vendo aí. Agora, aqui é a mesma coisa, 18 dividido por V igual a 12 dividido por 18. Virou duas frações, mesmo sentido das setas, a gente copia as frações do jeito que está aqui em cima. Mesma coisa, antes de multiplicar aqui em cruz, vamos simplificar esse cara e esse. Por quanto? Por 6. Dá para dividir. 12 dividido por 6 vai dar 2. 18 dividido por 6 vai dar 3. Ah, professor, eu não gosto de simplificar. Não tem problema. Você pode multiplicar direto em cruz, que é o próximo passo. Então, ficou 18 sobre V igual a 2 terços. Olha como diminuiu bastante a nossa conta. Multiplique em cruz. Vai ficar 2 vezes V igual a 3 vezes 18. Como a conta é pequenininha aqui, eu vou fazer. Então, esse 2V igual a 3 vezes 18, 54. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. V igual a 54 dividido por 2 que estava multiplicando. Passou dividindo, vai dar 27. E isso aqui são as vendas. A galera do setor de vendas. E esse 27 corresponde a quanto no gráfico? 18%. Certo, mas a gente não quer nem esse operacional, nem vendas. A gente quer um menos o outro, que é a pergunta do problema. Operacional 105 menos vendas, que é 27. 105 menos 27 vai dar 78. E 78 está na alternativa E. Ok? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. O mais importante é você entender o gráfico e saber a relação que tem no dado denunciado que a gente tirou com as regrinhas de 3. Então, não tem problema. Você volta o vídeo, vai anotando e acompanhando, anotando comigo e tenta fazer sempre antes de ver a minha resolução. Isso ajuda muito a você entender o exercício. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, compartilha com os amigos e acompanhe. Vai ter muita novidade chegando por aí. Ok? Muito obrigado e tchau!